Eu sou um príncipe mesmo, minha mulher fala tudo, melhor do que ser um sapo, né meus irmãos? Muito obrigado. Onde estão os demais príncipes aí? Levantem as mãos. Tem bastante príncipe, e as princesas de Deus estão onde? A todo mundo aí, louvado seja Deus. Eu saúdo a juventude, e todos vocês presentes com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por vocês terem vindo. Como eu disse ao pastor Everaldo, eu vim prestigiar, eu vim participar, eu vim me alimentar. Mas, os irmãos sabem que pregador, né meus irmãos? Não tem jeito, não rejeita uma palavrinha, não é verdade? O irmão quer falar, não, mas essa lição, só assisti mesmo e tal, mas, não, mas o irmão falava, não, não se preocupe não. Mas já que o irmão insiste, o irmão não está nem insistindo, não é verdade? É verdade ou não é? Esses jovens estão todos em jejum até agora, é isso? Meu Deus! Não faço mais nenhuma pergunta para vocês, só abram um livro de, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Sejam todos bem-vindos a essa festa que está bonita, e eu espero que vocês se alimentem, espero que vocês se encham de Deus e tenham cada vez mais a direção do Senhor para fazer o que Deus está colocando em vossas mãos. Projeto Expansão Jovem, é um projeto sério, e é um projeto, meus irmãos, que ele tem que ser levado, eu diria, mas muito de perto, muito de perto do nosso coração. Porque hoje em dia a gente vê o ataque e o inimigo aos jovens, e não é fácil. Se a juventude não se mobilizar, nós deixamos de agregar tantas pessoas que têm uma carreira enorme na presença de Deus. 23 de 2 Samuel, versículo 8, os 37 valentes que Davi teve. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. José Biba Cebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães, este era Adino, o Esdita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Auí. Entre os três valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar despojo. Sente-se por favor. Eu falo dessa passagem há mais de 30 anos. Porque é uma passagem que ela vem de encontro ao que a juventude tem de representar. Débora e Leia gravaram, há tanto tempo atrás, um hino chamado Mocidade Forte e Valente. Mocidade Forte e Valente. Tá bom, tá bom. Mocidade não pode ser covarde, meus irmãos. Mocidade tem que ser valente. Porque mocidade covarde é mocidade derrotada. Mocidade medrosa é mocidade que não vai pra frente. Mocidade tem que ser valente. A mocidade tem que ser uma frecha. Pra ser usada pelo valente, tem que ser valente. A Bíblia Sagrada está falando sobre Davi. Ele tinha vários valentes, mas dentre todos os valentes, Davi se destacaram 37. Esse aqui, José de Bessabete e tal, se opõe a 800 e feriu de uma vez. Se aparecer três pessoas na minha frente, eu confesso a vocês que eu tremo. Se aparecer 800, eu corro. E vocês também. Esse levantou e feriu 800 de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi. Que estava entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus. Que ali se ajuntaram a peleja. E quando de Israel, os homens subiram. E este, Eleazar, se levantou e feriu os filisteus, até que a sua mão se cansasse e ficasse pegada a espada. E naquele dia, o Senhor fez um livramento tão grande, e os seus amigos só voltaram pra pegar o que sobrou. É isso que eu estou falando. Quando a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, da porta que está aberta. A gente tem que fazer com que essa porta permaneça aberta. E nós precisamos ser valentes para que isso aconteça. E a gente não pode ser valente se a gente não lutar legitimamente. A Bíblia fala que aquele que milita, deve militar. Deve militar. Legitimamente. Não se pode militar, não se pode partir para a batalha, ilegitimamente, porque a derrota é certa. A Bíblia fala que haviam sete filhos de um homem chamado Seba. Que vendo o servo de Deus, Paulo expulsando demônios, eles acharam que eles poderiam fazer a mesma coisa. Mas ilegitimamente, sem legitimidade, partiram para cima dos demônios. A Bíblia fala que o demônio se apoderou deles, arrancou a roupa deles e colocou eles para correr. Sete peladões correndo de um demônio. Porque não estavam dentro de um processo legítimo. O processo legítimo se faz a partir do momento que nós fazemos para o Senhor, com a nossa vida entranhada a espada. Eu não estou falando da espada forjada no ferro, no fogo. Não, eu estou falando dessa espada aqui, ó. Ó. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E a partir do momento que nós nos entranhamos em uma batalha, segurando essa palavra, guardando a escrita na tábua do nosso coração. Não há inimigo que possa nos resistir. E não há medo que possa nos invadir. Juventude, vamos militar. Juventude, vamos fazer a nossa parte. Aqui tem pessoas que são, eu diria assim, alguns irmãos assim já mais experientes, que são do tempo que nós tínhamos grupos de jovens na igreja. Que nós passávamos semanas em oração, em jejum. Nós entrávamos em todos os locais perigosos da cidade de São Paulo para levar a palavra de Deus. Nós íamos às cadeias e falávamos de Deus aos marginais mais perigosos. Os que tinham a palavra de Deus entranhada em sua vida, esses persistiram. Os que não tinham, morreram. Alguns morreram fisicamente. Porque não se desafia o inimigo, a não ser que você saiba que você tem a legitimidade de Deus para batalhar. Deus precisa de vocês, jovens. O ministério pentecostal, Deus e amor, precisa de vocês. Eu já passei, meus irmãos, de 50. Na verdade, já passei de 55. Tá bom. A gente nunca pensa que um dia a gente vai sentir falta da força que a juventude tem. Mas acontece que o tempo vai passando e se nos vai a força. Se nos vai o ânimo. E começam a vir sobre nós as doenças, os problemas. Não é à toa que o pregador diz para nós nos lembrarmos do Senhor no tempo da nossa juventude. Na nossa juventude nós temos o vigor. Na nossa juventude nós temos a capacidade de captar as coisas que nos são ensinadas. Nós temos a capacidade de entender coisas que os velhos já não conseguem mais. Mas acima de tudo a força. Se você tem a certeza de que você tem a palavra de Deus no seu coração e aparecer em 800, pode partir para cima porque Deus será contigo. Se você tem a certeza que a sua luta é uma luta legítima. Não se preocupe em provocar os filisteus porque Deus dará grande livramento usando você. Usando as palavras que saírem da sua boca. E você não temerá porque Deus não dá a vocês jovens espírito de temor. Não. Mas Deus dá a vocês espírito de coragem. Coragem. Só para encerrar. Eu conto isso também há mais de 40 anos. Só para encerrar. Dizem que Alexandre o Grande com 32 anos de idade assentou-se sobre o seu trono e chorou. Porque já havia conquistado tudo que havia de conquistar. Esse Macedônio. Nos tempos livres gostava de julgar. Traziam a ele pessoas para julgar. E ele julgava. Dizem que um dia trouxeram uma pessoa para que ele julgasse. Era um desertor. O que é desertor? Desertor é uma pessoa que está engajada no exército. Mas essa pessoa foge. Essa pessoa não quer lutar. Ou por medo. Ou qualquer coisa. E trouxeram um desertor. E os desertores eram mortos. E Alexandre o Grande chamou o rapaz e disse. Rapaz qual é o seu nome? E esse rapaz por incrível que pareça se chamava Alexandre. E Alexandre o Grande insistiu. Qual é o seu nome? Ele disse Alexandre. E Alexandre o Grande insistiu. Eu estou perguntando o seu nome. Ele disse Alexandre. Ele insistiu. Eu não estou perguntando o meu nome. Eu estou perguntando o seu nome. E mais uma vez ele disse Alexandre. É Alexandre. Ele seria morto. Mas acabou recebendo uma oportunidade porque se chamava Alexandre. E Alexandre o Grande disse para ele. Olha. Eu vou te dar uma oportunidade. E você vai fazer o seguinte. Você vai mudar a sua atitude. Porque você foi covarde. Você vai mudar de atitude. Ou você vai mudar de nome. Lição para nós. Nós somos valentes. E se em alguma coisa temos sido covardes. Vamos mudar de atitude. Ou vamos mudar o nosso nome em relação a sermos ou não sermos cristãos. Porque cristãos não são covardes. Deus abençoe vocês. Meus irmãos. A Débora vai cantar. Vai louvar a Deus. Muito obrigado pela vossa atenção. E deixa Deus usar vocês. A obra de Deus precisa de vocês. O ministério Pentecostal. Deus de amor. Precisa de vocês. E Deus fará. E já tem feito de vocês. Grandes valentes de Deus. Deus abençoe. Príncipes e princesas. E aí Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.